Um dia muito especial porque Sandrinha está completando um ano de vida e ela é muito boa e muito especial. Parabéns para ela, muitos felicitados, muitos anos de vida. É saber se sentir infinito no universo, tão vasto e bonito, é saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim sobre cada momento o sorriso se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quando o medo se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorriso e abraça os seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem bala parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir. E aí A CIDADE NO BRASIL